o que seria a metodologia correta a estratégia correta que eu faço para vocês tem alguns pré-requisitos tem que ter conversação no seu método, na sua semana de estudo tem que ter conversação tem que praticar todas as habilidades por semana tem que ter a rotina definida todo domingo para a sua semana tem que estudar por atividades então não escrever na sua rotina praticar listening, mas ouvir uma série fazer um resumo não ficar só ouvindo série mas tentar procurar as palavras fazer um resumo depois que assiste tudo isso é uma metodologia uma estratégia correta